Os clãs dos vampiros e dos Lycans estão em guerra há séculos. Transformando o mundo num campo de batalha. Pra mim, a luta é pessoal. Todos que eu amava foram caçados e mortos. Agora uma nova guerra está sendo travada. Selene, os Lycans estão se movimentando. Eu acabei com essa guerra. Mas não acabou pra você. Ele quer o seu sangue e o da sua filha. Nem eu sei onde ela está. Você vai entregar uma mensagem. Diga ao Marius que irei atrás dele. Entendeu a mensagem? Selene tem que acabar com uma guerra. Ela não é confiável. Ela é a mais pura de todos nós. Ela é a chave para o futuro dos Lycans e dos vampiros. E quando tivermos o sangue da Selene e da filha dela, nós seremos invencíveis. Eu serei mais poderosa do que qualquer vampiro neste clã. Tem que me ajudar a protegê-la. Vá pro norte. Vai achar respostas lá. Se quiser vencer essa guerra, terá que ir mais longe do que qualquer guerreiro da sua reputação já se aventurou. É impossível. Não há nada que impeça ele agora. Eles são muitos. Eu pareço preocupada. Eu só quero o seu sangue. Vem pegar. Vem pegar.